Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão, eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje é o que? Aquele dia mais aleatório da sua semana no SBS Perguntas feitas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum pra responder, mas vocês insistem em enviar mesmo assim as perguntas Então bora lá tirar essas dúvidas duvidosas que vocês tem Quer mandar sua pergunta, pode ser aqui no vídeo, simples, fácil, links aí na descrição e fixados no primeiro comentário Um manda pra comunidade do canal e outro manda pro meu Instagram, tem posts fixos, é só responder esse post com a sua pergunta E quem sabe ela aparece aqui, então bora lá Fazia tempo que eu não conversava com a pergunta com mais like, mas eu vou começar porque é do Ney Pinto Grosso Eu acho que ela teve mais like só por causa desse nome Que isso, que deselegante Totalmente deselegante A pergunta é a seguinte Não lhe parece estranho que com exceção do Fugitor, onde a cegueira é um fator importante pra narrativa do personagem O Zoro seja o único personagem com uma cicatriz no olho com sequelas, ou seja, seu olho fechado Tivemos vários exemplos que parecem mais sérios, Jinbe, Sabo, Shanks, o Kid, mas o olho continua lá, aberto Eis que cheguei a uma conclusão que o verdadeiro treinamento do Zoro deve ser baseado no lendário Boto Coro de Rosa Que assim como os demais cetáceos, não dormem completamente, eles descansam o hemisfério por vez Desta forma, o olho do lado oposto fica sempre fechado Então o verdadeiro treinamento do Zoro, quando ele abrir o olho, ele não vai liberar um Sharingan nem nada do tipo Mas vai simplesmente liberar o seu poder adormecido Adorei a comparação com Boto Coro de Rosa, acho que não tem nada a ver com Boto Coro de Rosa e Zoro Mas beleza, pode ser um treinamento esse olho? Pode sim galera, tá? Apesar das piadas e brincadeiras, os Shariolos, o Zoro vai abrir e vai ter um Sharingan É, pode ser um treinamento sim, eu acho que seria muito engraçado se o Zoro abrisse o olho e tivesse um olhinho de falcão lá Ficaria estranho Ficou parecendo aqueles bombadão de lente, sabe aqueles bombados que põem lente azul? Então, ficaria estranho pra caramba ele abrir o olho e ter um olhinho de falcão ali aparecendo Mas pode ser sim um treinamento, tá? É bem comum fazer, até na época das navegações eram muito comuns os piratas ou marinheiros tamparem um olho Até pra quando você sai de dentro da cabine pro sol, pra você não dar aquele impacto da luz Quem utilizava muito esse artifício sabe quem é? Ayrton Senna, um dos maiores heróis aí do Brasil Piloto fantástico, quando ele andava em Mônaco que tem aquele túnel, ele fechava um olho E quando ele saia, por causa da escuridão, quando ele saia do túnel, ele abria o olho Que já estava acostumado com a escuridão, não tinha tanta aquela coisa e não dava aquele baque do sol Então faz bastante sentido esse olho do Zoro ter algo a ver com o poder assim que ele está guardando e adormecido Um bom exemplo do que pode ser ligado a isso Eu sempre achei que o olho do falcão do Mihawk Até o haki que ele tem, porque o Mihawk tinha uma alcunha completamente diferente na concepção original dele Ele era conhecido como Mihawk o Clarividente O que é o Clarividente? É aquele cara que consegue antecipar as coisas Ele tem uma clarividência do futuro Então é um pouco diferente, até se você pegar a luta do Mihawk com o Zoro Vocês vão notar que o Mihawk ele para os golpes do Zoro Ele tem uma leitura de batalha incrível Ele para os golpes do Zoro Exatamente aonde o golpe se inicia Então o Mihawk ele interrompe o golpe antes mesmo dele acontecer Convenhamos que quando você é um lutador você precisa primeiro lutar contra o seu oponente Para entender o golpe E o Mihawk ele faz isso antes do primeiro golpe ser desferido Então ele tem essa clara evidência de ver como o poder funciona Pode ser que o Zoro venha a ter uma forma muito parecida desse golpe sim Dessa clara evidência de fazer uma leitura de movimentos dos inimigos Antecipar os golpes, aprender novas técnicas Tudo isso ligado a esse olho fechado Pode ser alguma coisa ligada ao haki de observação Pode ter hachura, enfim Muita coisa interessante Perfeito? Essa coisa que você pegou do boto, o couro de rosa Apesar de mais maluca que possa parecer Não sei se vai ser servido para uma inspiração Porque o animal não tem tanto a ver com o conceito do Zoro O Oda já desenhou os animais que representam o Zoro Inicialmente foi um tubarão Depois virou o tigre Então tem o tubarão tigre agora Tá bom? O boto cor de rosa não cai muito bem na concepção do personagem Mas nada impede que você possa tirar um fragmento De como funciona para esses animais E aplicar sim no que o Zoro está fazendo para aquele olhinho dele Mas eu queria que o Zoro abrisse e tivesse uma lente azul Aí temos uma outra pergunta aqui do Caçador de Oncles Qual que é a foto do cara? Óbvio que é o Zoro, né? O Zoro Caçador de Oncles A pergunta do mano Visto que os bainhas foram derrotados As nove sombras que ele editou e previu Poderiam ser Zoro no modo agil Se você iria o Zoro derrotando o Yoncle completo É isso que você está querendo dizer Uma pergunta para lá de curiosa, hein? Bom, vamos lá Eu recebi um questionamento de um seguidor aqui do canal Não vou lembrar o nome dele agora Mas muito interessante E eu acabei ficando até sem resposta Para esse questionamento Quando ele perguntou isso E vai muito de encontro A grande dúvida dos fãs O Zoro, ele pode derrotar Kaido ou Big Mom nesse ponto? Pode derrotar? Pensem por um segundo O Zoro tem poder para derrotar? Por mais que ele tenha um modo achura Alguma coisa escondida Abre o olho O olho de lente Bombada Se ele derrotar A Kaido ou Big Mom agora A gente tem um grande problema Porque quem que sobra De inimigo final para o Zoro? A gente tem possivelmente o Shiryu E o Mihawk Vamos colocar que o Mihawk seria o último duelo E vamos colocar que o Shiryu seria um duelo Antes do Mihawk Tá? É uma hipótese Mesmo que não seja o Shiryu da tripulação do Barba Negra Qualquer outro pirata membro da tripulação do Barba Negra Se a gente pegar essa próxima luta do Zoro E se o Zoro derrotar um Yonko agora Então quer dizer que o Shiryu ele é mais forte que um Yonko Cês entenderam? Como fica completamente desbalanceado Não tem como o Zoro derrotar um Imperador agora Porque o próximo inimigo do Zoro Entre aspas em tese Ainda é mais fraco do que o Imperador Então não vai sobrar muita coisa para ele Seria extremamente fácil se ele derrotar Kaido agora Ou Big Mom Vai pegar o Shiryu e vai fazer o que com o Shiryu? Ou o Shiryu é mais forte realmente que o Imperador? Entenderam como é que fica uma coisa meio desconexa? Eu creio que o Zoro pode sim causar danos Ele vai causar danos agora em Imperadores Tá bom? Mas derrotar assim solo galera Eu acho muito difícil, muito complicado Ainda espero sim Ele fazendo a cicatriz Assim como o Oden fez repetição O Samurai que o Kaido falou que nunca iria aparecer E chegar o Zoro lá e meter ele uma cicatriz nova Cortar o chifre Então muita coisa pode acontecer Mas realmente esse questionamento me fez pensar Poxa, é verdade Se o Zoro derrotar o Imperador agora Quer dizer que no mínimo O Shiryu ou qualquer tripulante do Barba Negra Que ele for lutar Tem que ser mais forte que o Imperador Entendeu? É curioso né? Então vai ser mais ou menos nessa linha Acho que o Zoro vai participar ativamente Vai causar bons danos Mas solo não Respondendo a sua pergunta As bainhas ainda podem voltar O Uroji O Monge Louco A última vez que se lembra dele ter aparecido Foi quando o Kaido tentou pular lá da Ilha do Céu Ele estava olhando de longe Depois nunca mais vimos nada dele Ele é um Skypeano E pelo que parece Pode ser responsável por trazer Enel de volta pra trama Então Mario Eu acho que a questão do Oda Deixar o Uroji De fora da trama Nesse ponto Não colocar ele Especificamente como colocou O Hawkins O Apu E o Drake Em Wanda agora Como parte integrante Dos Piratas das Feras É porque eu creio que ele reserve Algo muito importante Por Ogu Talvez algo relacionado Diretamente ao andamento Da trama Talvez uma conexão Da Ilha do Céu Com o próprio país De Wanda Alguma coisa se ligando A Elbaf Ele trazer Enel de volta Então galera É muito complicado Onde o Enel Vai ser encaixado Aqui na trama Eu gostaria muito De ver o Enel chegando Em uma hipótese Bem curiosa Que seria Essa guerra que está acontecendo agora Luffy versus os Yonkers Os Supernovas E o Enel descendo no meio Ali com o exército Pra trazer mais caos Só que a gente tem O problema da repetição De vilão Ou o Enel chega E é derrotado Num estalar de dedos Ou um outro oponente Tem que cuidar dele E quem seria Esse outro oponente Nesse ponto da trama A gente não tem A gente tem o Supernovas Totalmente focados Em dois Imperadores Que já são problemas O suficiente Então Ele pode estar Diretamente ligado Na volta do Enel Eu acho que não Mas eu creio que ele está Diretamente ligado A alguma coisa Importante da trama Alguma revelação Principalmente Ligado A Ilha do Céu Talvez Zou Enfim Pode ter alguma coisa Por trás Do que o Urog Busca É um personagem Completamente misterioso E é o único Que o Oda ainda Não explorou Então não sobra Muita coisa Pra ele Ser um aliado Do Kaido Acho que seria até Meio que anticlimático Por todo esse mistério Que sobrou Pra esse personagem Então quando ele aparecer Ele vai trazer Mais explicações Pros fãs De One Piece Alexandre perguntou o seguinte Por que o Oda faz Com que todas as mulheres De One Piece Sofram na infância Como Nami Pra Arlon E Bohancock Com os dragões celestiais E Nico Robin Com a marinha É uma pergunta Muito curiosa Alexandre Mas eu acho que É uma escolha narrativa Se você pegar Mesmo personagens Que não foram explorados Eu estou falando Personagens Homens também Que o Oda Não explora a infância Mas que desenha SBS Eles como sendo crianças Você vai ver Que a maioria deles Estão com trapos Esfarrapados Parecem ser muito pobres Vivem na violência O próprio Akainu Se você pegar o Akainu Jove Você vai ver que ele Parece que sofreu muito Barba negra Chorando Então eu acho que É uma escolha Meramente narrativa Pra romantizar Um pouco mais Esses personagens E querendo ou não Com esse sofrimento A escolha do Oda De trazer esse sofrimento Pra todos os personagens Nessa escala macro Cósmica Do seu mundo É pra evolução Do personagem O personagem Superar aquilo E se tornar muito maior Do que o seu sofrimento É uma belíssima mensagem Que o Oda deixa Então eu não acho Que fica restrito Somente às mulheres Tem muitos personagens Que sofreram Mas ele realmente Coloca essa coisa Nesse foco Pra as mulheres Pra tornar elas Mais fortes Pra realmente Ter essa coisa Da superação Tornarem elas Mais duras Em relação A esse mundo Que é basicamente Rodeado por piratas Homens Então é uma construção Muito legal Que o Oda faz E se você Tira esse fragmento Você entende O que ele quer Te passar Com essa pequena Mensagem Tá bom? Então supere aí Seus sofrimentos Não importa O período Da sua vida Tenho certeza Que você vai Se tornar Um capitão Excelente Ou Uma rainha Amazona Incrível Se você Superar Essa parte Escura Da sua vida Tudo questão De mensagem Romantização E claro Engrandecimento De personagens Bigode Branco Perguntou Se o Song King Morreu em Mário de Forte Como ele apareceu No reencontro Dos Mug O Aras Em Chabou Aquilo lá Era dos Chapão de Palha Falsa Que personagem Incrível Aqueles lá Sabe uma coisa Que eu peguei Essa pergunta Só pra me falar Isso Porque eu tenho Ela entalada Aqui eu nunca posso Falar pra ninguém Porque ninguém me pergunta Mas eu vou falar Mesmo assim Se vocês não perguntaram Eu vou ficar sabendo Agora Uma coisa muito curiosa É que o Soap Vocês estão falando Do Song King Mas eu puxei o Soap Que não tem nada a ver Com ele Mas mesmo assim O Soap A gente não sabe O sobrenome dele Ele é um mentiroso De mão cheia E eu sempre achei Que teve uma conexão Muito curiosa Com o Mon Blanc Que é aquele personagem Que começou Como um mentiroso Que pode ter inspirado O próprio Gold Roger Mas que na verdade Viveu incríveis aventuras Foi um personagem Incrível E eu sempre achei Essa conexão Do Mon Blanc Com o Soap Muito interessante Tivemos os descendentes Do Mon Blanc Aparecendo lá em Jaya Tá Só que curiosamente Esse personagem Do Chapeu de Palha Falso Que representa O Soap O nome dele é Mon Blu Tain Que é um É um anagrão O Oda só reconfigurou O nome Mon Blanc Se vocês Prestarem atenção Mon Blu Tain Ele rima ali Com Mon Blanc E eu não sei Se o Oda Deu alguma dica Ali Se teremos Uma revelação Sobre a família Do Soap Sua descendência E tudo mais Mas eu achei Muito curioso Esse nome Dado pra esse personagem E essa conexão Com o próprio O Soap Enfim Nem era isso Que vocês tinham Perguntado Mas mesmo assim Eu sempre quis contar Isso Nunca contei pra ninguém Teorizem João do Futuro Perguntou Se após o final De One Piece Oda vai se aposentar Ou poderá criar Um novo trabalho Tão grandioso Quanto One Piece Eu não acho Que ele se aposente E não acho Que ele crie algo Tão grandioso Quanto One Piece Afinal Consumiu Metade da vida Do cara Já escrevendo Essa história Talvez ele esteja Cansado Quer curtir a família Tão grandioso Quanto One Piece Não Ele pode fazer Novos trabalhos Sim Porque geralmente As pessoas Ficarem Paradas Sem trabalho Pode ser uma coisa Que não é tão bom Assim pra sua saúde mental Visto que o outro Ele tem uma rotina Muito repetitiva Ele tem essa rotina Do trabalho dele Se ele para Assim do nada O cara vai sentir falta O cara pode até Ficar doente Ele já disse Duas coisas Ele queria fazer Um mangá sobre robôs Não sei do que Que ele vai fazer Talvez um One shot aí Do Frank chegou Mas ele queria fazer Sob Mechas Uma história sobre robôs Já foi dito Numa entrevista E ele também Falou que gostaria De contar um pouco A história De outros personagens Como Dragon O Garp Assim Mais na infância Sabe Só que eu acho Que esse ponto Talvez seja um pouquinho Difícil do Oda Se embrenhar Nessas histórias Talvez ele entre Somente ali Como outros autores Já façam Terceirize Essa criação de história Dê a ideia O conceito inicial E alguém vai acabar escrevendo Eu acho que vai ter Muita coisa de One Piece Após o fim da série E creio que o Oda Realmente possa se aventurar Em uma temática Meio que diferente Até pra Pra sair um pouco Dessa rotina louca Que era One Piece Na vida dele Mas mesmo assim Continuar ativamente Trabalhando Tá bom Diamato perguntou o seguinte Por que a fandom É tão interessada Em níveis de poderes Temos uma história Tão rica E a estratégia de luta É tão mais importante Do que o próprio nível De poder Por que a fandom Só quer saber De níveis de lasers Saindo do olho Da orelha Abre o olho Tem uma lente azul Então Eu acho que Nivelamento de poder É uma coisa Muito debatida Realmente Pela fandom Talvez é o que chama Mais a atenção deles Mas não podemos Desmembrar Esse ponto Que é muito importante Faz parte da espinha dorsal Da trama de One Piece Por que? Porque é um mistério Também Níveis de poder Temos o Ana Vamos pegar aqui Um grande exemplo O arco de One São 100 capítulos Praticamente Não tivemos Nenhuma grande luta Tivemos Tudo fora das páginas Ou um pequeno fragmento Uma página Uma passagem Ali no capítulo Jack versus Os Sulonges O Kiko versus Canjuro O Uda geralmente Desenha as grandes batalhas Somente para fechar o arco Então Percebam Que isso acaba Criando-se Um grande mistério Do que os personagens Vão mostrar Não é simplesmente Liberação de poder Mas o que eles podem fazer O Uda Ele é incrível Para escrever One Piece O que ele faz? Ele coloca o Mihawk Como um dos personagens Mais fortes da série Sem nem mostrar nada dele Olha como é inteligente O que ele fez Narrativamente Para o Mihawk Colocou que ele duelava De igual para igual Com o Shanks Ah então O Shanks É o imperador O Mihawk Obviamente tem que ter Um nível de um imperador Também Essa é a mentalidade Dos fãs Talvez não Talvez o Mihawk Realmente não seja Alguém que possa Lidar diretamente Com o Yonko Ou mesmo Com o almirante Mas ainda é um cara Forte pra caramba Entendeu como é que Forma esse mistério Essa dúvida no ar? Você pode pegar Qualquer amigo seu Para debater O próprio Mihawk Nesse ponto E ele vai falar Não, o Mihawk Ele tem o nível De um Yonko Aí o amigo vai falar Não, ele não tem O nível de um Yonko Eu acho que ele está Abaixo disso Cria-se discussões Isso é maravilhoso One Piece Tá bom? Então Níveis de poder Realmente são Uma parte muito importante Do mundo do One Piece Apesar que não devem Ser levado em conta Tá bom? Porque A outra já deixou Bem claro assim Que não importa Se você tem uma super fruta Não importa Tudo depende Da sua força de vontade Como é que vai ser Aquela luta A estratégia utilizada O Luffy é um gênio Em batalha Mesmo sendo mais fraco Ele vai sempre se superando Tem muitas coisas Antes de termos Um vencedor O próprio Zoro Fala Títulos Não importam No final Quem vence É o mais forte Então eu acho Que é mais ou menos Essa linha Tá bom? Narrativamente O One Piece Tem muitas coisas Interessantes E tentar nivelar Poderes Ou descobrir Aonde um personagem Se encaixa Certamente Faz parte dele Vagner Santo Perguntou Qual história Eu acho melhor Elaborada One Piece Ou Hunter Hunter Não vale ficar Em cima do muro Pergunta difícil Mas em elaboração Obviamente One Piece Supere muito Hunter Hunter Até pela quantidade De capítulos E o tanto de personagens Inseridos nesta história Porém Em defesa de Hunter Hunter Que é uma das minhas séries Favoritas Eu posso dizer Que ela possui O melhor arco Já feito Em qualquer anime Que supere muito One Piece E possui o melhor Desfecho de um vilão Que eu já vi na minha história Olha que eu já li Livros Eu já li HQs Eu já li mangás Já vi filmes Série E eu nunca vi Um desfecho tão incrível Como foi com Meruen Tá bom? E o arco Que eu estou me referindo Obviamente É a das formigas Quimeras Então aquele arco Pra mim Nunca vi nada parecido Se Hunter Hunter Fosse somente aquele arco Seria perfeito Da mesma forma Mas nessa forma De elaboração Realmente One Piece Supera qualquer outra série Porque tem muita coisa Muita história legal O Oda expandiu demais Esse mundo Para tornar insuperável Tá bom? Tá bom? Mas Hunter Hunter Mesmo com pouquíssimos Capítulos lançados Aí vocês veem que Tá dois anos Sem ser um capítulo No Ovi E Hunter Hunter Ainda tá nos topos De vendas Da Jump Você vai lá na Crunchyroll Você vai ver que os mais assistidos Tá Hunter Hunter É uma série que nunca cai Togashi É um dos poucos Mangakass Que conseguiu colocar Duas séries Entre as mais vendidas De todos os tempos Isso é um feito Que convenhamos Difícil de se alcançar Na minha opinião Ele é um dos maiores Roteiristas De todos os tempos E o Oda tem a clara vantagem De continuar a sua história Por 20 anos Onde ele vai aprimorando Expandindo e tudo mais Tá bom? O Diluff perguntou Qual meu top 3 De Akuma no Mi Mais poderosa Eu vou mudar um pouquinho Não vou falar somente De Loguia Senão fica muito fácil Barba branca Com aquela paramécia Absurda lá Que destruia tudo Destruia a ilha A do Akainu Que é a mais ofensiva De toda a série Então eu vou mudar um pouquinho As mais poderosas Eu vou colocar as mais interessantes Tá bom? Colocaria a do Marco Pô Por que derrota o Marco, cara? O carro dele é muito absurdo Ele consegue curar aliado Ele se regenera Numa velocidade incrível Ainda pode impuir Haki naquelas chamas dele É absurdo Depois eu colocaria A Open Open O Mi Que é uma fruta Que o Oda até que se contém Ele nem coloca o Lau Para lutar muito Porque não dá Todo mundo que olha E fala Qual o limite dessa fruta? Quando ele ativa o Run É impossível Quem aí nunca pensou Pô, ele faz uns shambles ali Com uma pedrinha E Big Mom E joga ela no mar Ou troca o coração De alguém por uma bomba Entendeu? Tem muita possibilidade Nessa fruta E o Oda tem muito cuidado Em usar ela Tá bom? E ainda saindo um pouco aí Fruta da luz Do Magma Eu colocaria a fruta do Fugitora Eu adoro aquela fruta Eu simplesmente adoro E o cara pode trazer meteoro Ele consegue O que ele fez em Drezosa De levantar aqueles escombros Eu acho simplesmente fantástico O uso da fruta Eu acho muito apelão E o combate corpo a corpo Também é forte pra caramba Tá bom? Eu acho que são Não vou não colocar as mais poderosas Mas eu acho que são as frutas Mais interessantes Que o Oda colocou na série Bem perigosas Difíceis de serem superadas Mas se eu for pegar as poderosas Fica até meio fácil de deduzir Qual que é o seu top 3 De frutas mais interessantes E bem construídas Do mundo de One Piece? Deixa aqui Quero saber a sua opinião Eu vou fazer um vídeo depois Eu nunca fiz um vídeo De Acoma Nome Poderosa Então deixa a sua opinião aqui Eu vou fazer um vídeo sobre isso Então é isso galera Bastante pergunta respondida Mandem suas perguntas Se não conseguiu falar comigo Me chama lá no Insta Pra gente trocar uma ideia Bater um papo E é isso Não desistam de mandar Fico feliz de vocês Sempre estarem interagindo Espero que você tenha se divertido Se você curtiu esse vídeo Deixa um like Pra eu saber Até os próximos Valeu Fui